A criançada de BH teve um momento de lazer diferente nesse domingo. No meio de uma praça, elas conheceram o papel das joaninhas na natureza. É que esses insetos se alimentam de moscas, pulgões e piolhos que fazem mal a hortas, pomares e jardins. A capital tem uma biofábrica de joaninhas desde 2018 e qualquer morador da cidade pode pedir um kit para levar para casa. A reportagem é do Vinícius Araújo. Um inseto bonitinho, lembrado em muitas fábulas infantis. Mas o que pouca gente sabe é que a joaninha não é só um bichinho colorido. Ela é um bicho fofo, mas ela tem um papel ecológico muito importante. Ela é um predador. As joaninhas são aliadas quando o assunto é o cuidado com as árvores, os jardins e as hortas da cidade. É que este inseto carnívoro é um inimigo natural de pragas, como moscas de fruta, pulgões e outros que causam danos às plantações. Para a população em geral, ela é muito importante para as hortaliças, para as frutíferas e plantas ornamentais. Onde ela vai se alimentar de pulgão, que se chama popularmente piolho de couve, mosca branca, coxonilha. Então se a pessoa tem essas plantas e elas são atacadas, a joaninha pode fazer esse controle, livrando a planta desses insetos sem precisar usar agrotóxico e produto artificial ali para controlar. Então, se a joaninha é um agente de controle biológico e um bichinho que diverte a criançada, por que não incentivar o desenvolvimento desse inseto charmoso com a ajuda do público infantil? Nesse domingo, a Prefeitura de BH promoveu a distribuição de joaninhas em uma praça no bairro Belvedere, na região centro-sul. A ideia é inspirada em um projeto desenvolvido em Paris, na França. A distribuição de larvas e joaninha para a população ajuda no combate aos insetos que comem as plantas. Em BH, a Prefeitura possui uma biofábrica de joaninhas, que são utilizadas em áreas verdes e hortas urbanas, sem demandar o uso de agrotóxicos ou pesticidas. A gente tem uma biofábrica no Parque das Mangabeiras, a Casa Amarela. Nessa biofábrica, elas ficam em ambiente controlado. A temperatura é sempre alta, 25 graus, uma umidade constante, fornece alimento para elas. E aí é completado o ciclo. A fêmea coloca o ovo, as larvas vão sendo produzidas e a partir disso vão gerando mais insetos. E aí, a partir desse local, a gente vai tirando algumas larvas para distribuir para as pessoas. E qualquer morador da capital pode pedir um kit joaninha. Este potinho com 10 larvas do inseto, que vive até 4 meses. Quando a gente pensa em joaninha vermelhinha, como as bolinhas pretas, não é isso que está no potinho. Explica para a gente. Isso, ali no potinho, o que a gente está vendo é o filhote da joaninha. É a forma jovem dela, que é a larva. Então, ela é muito diferente do adulto. E é muito importante essa larva, por quê? Porque é ela que se alimenta mais. Uma joaninha adulta, ela se alimenta pouco e pode voar para outro local. A larva não, ela precisa desenvolver. Então, assusta no primeiro momento. Mas é muito importante a pessoa conhecer esse inseto, para até protegê-lo, se ver na sua horta, né? E também para você ver todo o ciclo dele de desenvolvimento, depois conhecer a joaninha, que está na nossa imaginária. Uma fêmea, depois que ela entra no período fértil dela, ela vai colocar mais ou menos 500 ovos. Se ela tiver alimento, cada uma vai gerar 500 novas joaninhas aí para o ambiente. E olha, muita gente que participou do evento na praça nem sabia que esse bichinho carismático é tão importante para a proteção do verde. Vai levar essa joaninha para onde agora? Para a minha casa, né? Para proteger as plantinhas. Sim. Eu vou colocar nas plantas, a gente ama a natureza. Os adultos que vieram buscar o kit joaninha também ficaram surpresos. Eu desconhecia, foi um aprendizado bem bacana hoje. Vocês estão levando para onde essas joaninhas? É para o jardim da casa da vovó e para o nosso jardim que a gente tem, nós temos hortaliças e eu tenho uma orquídea que está com um pulgão lá e eu já tentei tudo e vou colocar na minha orquídea, que eu acho ela linda. A mamãe não sabia, mas o Lucas, que tem só sete anos, já estava ligado no assunto joaninha. Sabia porque ano passado eu estudei sobre os insetos, no primeiro ano. E aí eu fazia esse trabalho. Que legal, parabéns. Comer bastante pulgão.